Olá, bibliotecárias, olá, bibliotecários, nossos queridos ouvintes do nosso podcast Biblioteco, o podcast no qual a gente fala sobre biblioteconomia, ciência da informação e tudo mais que a gente quiser. Eu sou Luciana Kramer, retornando aqui para o podcast Biblioteco depois de algum tempo afastada. Então, antes de mais nada, eu quero dizer o quanto eu estou feliz de voltar, um pouco nervosa também, porque fiquei destreinada nesse tempo, mas quero agradecer o carinho do pessoal que perguntou por mim, que eu sei que alguns dos nossos ouvintes perguntaram, né? E a Luciana não vai voltar? Não sei se alguns não disseram, que bom que a Luciana não vai voltar, enfim. Mas retornei e também tive uma aluna lá da Ux que perguntou, então, assim, estou bastante feliz de poder retornar. Estive afastada justamente por causa das demandas de trabalho, mas nesse meio tempo, né, o biblioteco nos brindou com tantos episódios bacanas e hoje a gente espera que não seja diferente, né? Então, esse é o meu recado inicial. Para quem não me conhece, eu sou bibliotecária na Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, sou professora no curso de biblioteconomia da Universidade de Caxias do Sul, a Ux. Sou o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia aqui do Estado. A nossa gestão está quase no final, né? Quero dar imediatamente as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, que é o Henrique Muriel Torrado. O Henrique é professor do curso de biblioteconomia e também do programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal de Santa Catarina. Acho que é isso, não sei se eu falei certo. É doutor em informação científica pela Universidade de Granada e licenciado e graduado em biblioteconomia e documentação pela Universidade de Extremadura. Não sei se eu tô falando corretamente aí as cidades, mas tudo bem. Editor-chefe da Encontros Bibli, a revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação. Tem experiência em vigilância tecnológica e se interessa nos atuais desafios sociais e tecnológicos, os direitos autorais e a desinformação. Então, Henrique, seja muito bem-vindo. Nosso agradecimento do biblioteco por tu terem aceito conversar conosco e, por favor, dê aí o teu recado inicial para os nossos ouvintes. Olá, Luciana. Muito obrigado pelo convite. Olá a todas as pessoas que estão escutando por aí em qualquer momento do dia, da manhã, da madrugada. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que vou participar de um podcast. Estou nervoso, estou bem feliz também. Eu vou fazer um esforço significativo para tentar falar de um jeito rápido, mais que dê para entender. Porque se eu falar que não vou falar rápido, estou enganando vocês e não é minha intenção enganar. Então, vamos tentar falar um pouco hoje sobre essas questões de desinformação. Eu gosto muito essa parte da sociedade da informação e de como a gente está nesse momento atual, tão mediados pela tecnologia, como a tecnologia que nos auxilia permanentemente, às vezes também nos atrapalha um pouco. Ótimo. Então, como o Henrique já nos falou, vamos para o nosso cardápio do dia. Nosso cardápio do dia, então, hoje vai ter a temática da desinformação e fake news, né? E mais ou menos algumas outras coisas que giram aí ao redor desses conceitos. E então, para começar o nosso bate-papo, nós temos o nosso bloco mais querido, né? Do nosso podcast, que é o Papo de Botequinha. Papo de Botequinha. Para começar o nosso Papo de Botequinha, então, eu tenho aqui algumas perguntas barra comentários, né? Que eu vou jogar aqui para o Henrique e ele vai tecer os comentários dele, vai nos trazer alguns conceitos, né? Também, além de ser um colega bibliotecário, também é professor e pesquisador dessa área, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai debater e aprender bastante, né? Com esse episódio. Sobre essa temática. Então, para começar, Henrique, eu gostaria que tu falasses um pouco sobre os conceitos de desinformação, fake news e pós-verdade, que são conceitos diferentes, mas que estão interligados e é muito comum, né? Que eles sejam confundidos ou que a gente utilize, né? Um, na verdade, na intenção de utilizar o outro conceito e mesmo por profissionais da nossa área, né? Então, eu acho que é interessante a gente começar traçando esses conceitos. Então, te peço, por favor, que disserte sobre. Vamos lá. O conceito que eu mais utilizo, que eu reconheço que eu gosto mais, embora não é sempre o que falo, porque as pessoas já ouviram falar de fake news e parece que isso fica na cabeça. Então, não tenho, não é meu interesse também tirar essas coisas da cabeça das pessoas, mas o conceito que eu gosto mais de utilizar é desinformação, porque eu acho que é um conceito que aporta alguma coisa, pelo menos. O próprio conceito já diz alguma coisa sobre informação. Parece que é informação ao contrário, uma coisa assim. Bom, a definição que utiliza a Unesco é informação falsa, criada propositalmente. Essa parte de proposital é fundamental ter muito claro. Propositalmente para danificar uma pessoa, um grupo social, uma organização ou um país. Pensem só que é um conceito, só um conceito bem pequeno e pode chegar a afetar a um país inteiro. É muitíssimo. A definição de fake news que eu geralmente utilizo é a que vem na Wikipedia. É a mais simples de todas também. Prefito as definições que são mais simples, porque eu acho que as pessoas conseguem entender um pouco melhor e eu também consigo me encaixar melhor nesse tipo de definições. Fake news diz ao respeito da distribuição dessa desinformação. Essa é a ideia. Na Wikipedia fala um pouco mais. Diz uma coisa assim como distribuição deliberada de desinformação ou boatos. Continua um pouco mais. Com a intenção de enganar a fim de se obter ganhos financeiros, políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, às vezes clickbaits que vemos com tanta frequência por aí. Sensacionalistas, exagerados ou para chamar atenção. A definição de fake news. Isto é, a desinformação seria essa informação ruim, por dizer, de um jeito mais simples ainda. Fake news é como se distribui esse objeto e bom, utilizem um pouco a sua imaginação. Esse é o objeto que se distribui. E por último teríamos a pós-verdade, que é um conceito, por exemplo, que um colega, Carlos Alberto Dávila Araújo, ele gosta muito de utilizar pós-verdade. É o conceito que ele mais gosta de trabalhar. Também porque ele aprofunda mais nas questões teóricas. E eu acho que é um arcabouço melhor essa parte de pós-verdade. O relacionado com meus interesses, por exemplo, gosto do conceito, mas não do mesmo jeito, porque para mim esse conceito está muito atrelado com os sentimentos. Dancona define esse conceito como um fenômeno emocional. Diz respeito à nossa atitude em relação à verdade, mas não da própria verdade, como você se sente com a verdade. É uma coisa bem interessante, né? Como você se sente com uma coisa. Agora isso tem muita importância. Seguramente depois falemos um pouco mais sobre essas questões das emoções. Outra possível definição do dicionário de Oxford diz que pós-verdade são essas circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes na formação de opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças pessoais. É a crença pessoal. Bom, eu fiquei pensando, conforme tu falavas, Henrique, da questão da informação errada, digamos assim, né? Da informação falsa dela ser criada propositalmente. Mesmo no conceito da desinformação, tu trazes isso, e depois na fake news, então, que seria a disseminação de fato, né? Dessa informação que foi criada de forma incorreta para gerar uma manipulação da opinião pública, etc. E quando eu também estudava um pouco sobre o assunto e vivências que a gente tem, né? Porque a gente está o tempo inteiro sendo bombardeados por desinformação. Eu também gosto mais de usar o termo desinformação, porque eu acho que ele é mais geral, então, ele abriga mais situações, e também ele é em português, né? Então, eu acho que é mais interessante a gente utilizar. Mas eu fico pensando, né? Eu vejo situações de desinformação que não necessariamente partem de uma informação falsa, mas, por exemplo, uma notícia ser divulgada hoje, sendo que ela é de dois anos atrás. E aí as pessoas não abrem a notícia, né? E parece que aquilo ali está se aplicando ao contexto atual. Ou a manchete da notícia dizer uma coisa e quando a gente vai ler, na prática, é outra, né? Então, não sei se tu concordas comigo nesse ponto, assim, especificamente, né? Da desinformação não necessariamente ser falso, mas ser descontextualizado, né? Sim, porque no fundo, esse conceito, essa ideia de desinformação é bastante ampla, bastante abrangente. O que pode ser informação em um contexto, pode ser desinformação em outro. Só que se eu falar isso de entrada, já parece que a verdade é relativa. E eu não quero passar de jeito nenhum essa ideia. Já vi alguns comentários muito estranhos, assim, de algumas pessoas falando sobre a ciência, como muda de opinião. Não! A ciência não muda de opinião. As pessoas estão começando a ter algumas dificuldades ou tem pessoas que propositalmente estão começando a questionar de um jeito até errado como é que funciona a própria ciência. No nosso caso, por exemplo, agora que você estava falando sobre esse tipo de... Essas notícias que tem dois anos atrás, publicam agora, tem várias notícias, se alguém tiver interesse, podem procurar, relacionadas com a utilização de máscara, com os usos de máscara. No começo da pandemia, a Organização Mundial da Saúde tinha um conjunto de recomendações. Essas recomendações estavam diretamente atreladas ao conhecimento existente, nesse momento, sobre a doença. O que acontece se o conhecimento que temos sobre a doença muda? Logicamente que as recomendações vão mudar. Isso é a ciência. A ciência é essa onda onde a gente está. A ciência o que faz é sempre estar permanentemente melhorando. e sempre toma decisões em função do que tem. No caso que você estava falando, de uma notícia de um par de anos atrás, poderíamos ficar com a parte da definição que diz de criada propositalmente, mas talvez possa ser a distribuição propositalmente em um momento concreto. Às vezes pegam um pedacinho de tua fala, descontextualizam, e olhem o que falou. Não, peraí. Está colocando um exemplo, que talvez seja uma burrice, e esse exemplo é precisamente para chamar a atenção, ou para ter um outro fim diferente. Talvez não é a melhor definição, na verdade, mas é uma definição que eu ainda gosto. Não encontrei uma que consiga substituir por essa aqui. Não, é, exatamente. E essa outra situação que eu mencionei, da manchete, não repercutiu o que está na notícia completa. Eu até ia trazer um exemplo para conversar contigo, que a gente teve agora, recentemente, saiu uma portaria do Ministério de Educação, aqui no Brasil, que vai determinar ali algumas questões em relação ao Programa Nacional do Livro Didático, e traz a figura do bibliotecário como um profissional que deve estar nas escolas, e traz algumas métricas, e informa que o Conselho Federal de Biblioteconomia deve, então, regulamentar, posteriormente, como é que vai se dar esse trabalho do bibliotecário em relação aos livros do PNLD, que é esse Programa Nacional do Livro Didático. Como você não é daqui do Brasil, não sei se você sabe como é que funciona esse programa, mas eu vou resumir para chegar no ponto que eu quero. Existe, há bastante tempo, muita polêmica em relação à distribuição desses livros didáticos, porque eles chegam nas escolas, é uma distribuição que vai para as escolas do governo federal, e o aluno recebe gratuitamente aquele livro e utiliza no ano todo o livro didático. E acontece muito erro de distribuição, da escola receber livros errados, receber livros de componente curricular que não tem, e fica lá guardado, enfim. Onde é que eu quero chegar com isso? Como nós, bibliotecárias e bibliotecários, estamos aparecendo agora numa portaria do MEC voltada para esse programa, começam, talvez um pouco tardiamente, mas começam os debates dentro da nossa área sobre como fazer esse trabalho junto a esse programa, na nossa posição de bibliotecários. E aí um colega compartilha uma notícia de um ano atrás, não com a intenção de dizer que não era recente, mas ele só compartilhou num grupo e disse, olha, está aqui um exemplo para a gente pensar, porque agora a gente vai ter que, como sistema de conselhos de biblioteconomia, pensar sobre isso e regulamentar sobre isso. E o nome da notícia era livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático estão virando papel higiênico nas escolas. Quando eu li isso, o que eu imaginei? A pessoa pegando o livro, rasgando a folha e botando lá no banheiro. Quando a gente vê toda a matéria, que inclusive era uma matéria da televisão, era uma reportagem, a gente vê que os livros estão sendo vendidos pela escola para a reciclagem, a reciclagem está transformando em papel higiênico, o papel higiênico está sendo vendido. Então, assim, é todo um contexto que foi ignorado numa manchete que tinha uma plena intenção de ser sensacionalista ali, né? Para causar uma, talvez, um estranhamento maior ainda do porquê que esse recurso público está virando papel higiênico, o que é um problema gravíssimo, mas que a chamada ali mudava o teor de gravidade, talvez, dessa situação. O que que tu me diz sobre isso? Talvez melhorava, porque como manchete achei muito boa. Achei uma bela manchete, na verdade. Bom, daria para dizer que esse tipo de notícia, esse tipo de manchete é um clickbait. Que são essas manchetes que são tão atraentes que como é que você não vai fazer click? Você fez click. Se eu leio isso, embora não conheça muito sobre o assunto, seguramente eu vou fazer click. Não tem como evitar fazer click quando é uma coisa que chama tanto a atenção. É um momento ótimo para colocar dentro das variáveis que estão relacionadas com a desinformação. A infinita crise da imprensa é uma das variáveis que a gente tem que contemplar com muita clareza e tem que ficar no meio. Essa crise da imprensa que leva, não sei se 20 anos, talvez desde o começo da internet, talvez um pouco mais, que são os modelos de negócio na internet, particularmente. O que faz a imprensa? Como é que a imprensa consiga sobreviver? Tenho o costume de perguntar aos meus alunos se eles leem diários, jornais online e quais leem e se leem com frequência, não leem com frequência para ter uma ideia aproximadamente. Porque como é que você sabe o que acontece no Brasil? O que você precisa fazer para saber? Tem várias opções. Uma delas é ficar com seu grupo da família e ler o que se posta no grupo da família. Olha, não tem um grupo desses no meu telefone, tá? Mas, pelo que eu sei, pelo que eu já vi com alguns colegas, não parece o grupo mais recomendável para saber o que acontece. Que mais opções temos? A opção principal que a maior parte dos meus alunos fazem são mídias sociais. Listo. Você entra no Twitter, entra no Facebook, não importa a mídia que você entre. No Instagram um pouco menos, porque tem mais fotinhos e nem sempre tem tanta notícia. Depende também das pessoas que você cega. Mas, o que acontece é que a gente entra numa mídia social e elas estão escolhendo as notícias que nós vamos ler. Listo. Uma parte de nossas... Daria para dizer, talvez, ações como cidadãos, que é essa de estar informado. A gente está terceirizando pelo menos uma parte. Que é uma primeira filtragem do que eu poderia ler. E falo poderia, porque o fato de ler uma manchete não significa que eu vou ler a notícia. E isso é uma segunda questão. As manchetes chamam muito a atenção porque a gente não entra. Porque a gente não faz clique. E porque a gente não lê a notícia. Essa crise da imprensa, particularmente, talvez, nos últimos 10 anos, que foi ainda mais forte, com diferentes modelos de negócios, diferentes jornais no mundo inteiro. Já tentaram paywalls, tentaram que a gente pagasse o que quisisse, a vontade pelas notícias, ter... suscrições de diferentes níveis. Tem uma variedade de modelos. Tem jornais, por exemplo, que permitem 10 notícias por mês. Tem outros que não permitem nenhuma. O fato é que... Quem vai pesquisar o Watergate se não é um grande jornal? Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer uma pesquisa como uns dias atrás vi uma pesquisa, era um infográfico maravilhoso do New York Times, explicando algumas questões sobre as máscaras. Estavam em duas línguas diferentes, era um gráfico... No final do gráfico, tinha até uma opção de baixar um filtro para Instagram, para que você pudesse olhar em três dimensões como era o fluxo das partículas dentro do tecido, dentro das máscaras que a gente utiliza e com diferentes máscaras. Quem vai fazer isso se não é uma grande empresa? Os estados? Os governos? Os governos precisam de um controle e, tradicionalmente, esse controle foi feito, pelo menos em certa medida, pela grande imprensa. Se a gente não lê, se a gente ainda pior, não paga para ler a grande imprensa, não sei quem vai fazer esse tipo de trabalho, mas o fato é que o que está acontecendo é que essa crise da imprensa está levando a sensacionalismo. Essa imprensa marrom que chamávamos antes, agora são manchetes marrom. São manchetes que chamam tanta atenção que você acaba fazendo clique. Então, temos alguns problemas tanto com os clickbaits quanto com os modelos de negócio da imprensa. Ninguém sabe a solução, exatamente, ninguém sabe, se não a imprensa já teria feito. Mas é um dos grandes problemas e uma das variáveis que colocou maior peso ou uma das que colocou maior peso no contexto da desinformação. Essa falta que temos ultimamente de ler um pouco mais notícias e pagar também por elas. É bem interessante, isso que tu fala suscita várias coisas, mas voltando um pouco para os nossos conceitos iniciais, da desinformação, das fake news, principalmente, a gente tem visto e acho que no nosso trabalho como bibliotecária, bibliotecário, professores, a gente tenta disseminar também um pouco de como evitar esse tipo de disseminação, de desinformação e como identificar. Eu acredito que a gente talvez já tenha um pouco mais de condição, quem trabalha com informação, de fazer isso, mas não necessariamente. A gente vê também, às vezes, muitos colegas que vão acabar disseminando alguma fake news, mesmo que não tenha essa intenção. E a gente tem, então, algumas, várias instituições, tanto da nossa área quanto outras, nos dão algumas dicas de como evitar isso. O que você me diz sobre isso? Se essas dicas são, de fato, se a gente deve segui-las, se a gente deve ir mais a fundo nelas. Porque, claro, são orientações para a população em geral, porque todo mundo precisa ter esse cuidado. Mas o que você diria sobre isso? A pergunta é muito boa. A resposta é muito difícil também. porque não temos a solução as fake news. Não sabemos qual é a solução. Em algumas palestras, por aí, já fiz alguma proposta de várias linhas que a gente poderia seguir para trabalhar contra a desinformação. Mas o fato é que a literatura científica não tem a solução ainda. Talvez daqui a uns anos, talvez a gente consiga achar qual é a solução, mas hoje dá para dizer que não sabemos qual é exatamente a solução. Mas temos algumas coisas que parecem que podem ser a solução. Uma delas é o pensamento crítico. Esse cetismo organizado que tem a ciência é absolutamente fundamental. O pensamento científico. Qualquer coisa dá para melhorar. Sei o que for. Sempre dá para melhorar. Mas para poder melhorar uma coisa, devemos seguir um método. Que é o método científico. Por que o método científico é um outro método? Bom, porque o método científico vai permitir que o que você fez seja reproducido por um terceiro. Para ver se está certo, se está errado, se você teve sorte e foi um milagre que melhorou isso que estava trabalhando. Ou se efetivamente a melhora que você propõe funciona ou não funciona. Esse pensamento crítico é fundamental. é uma das deficiências que eu vejo não só na nossa profissão, mas que eu vejo com pessoas que trabalham com informação. Não entender muito bem como funciona a ciência, relativizar algumas coisas da ciência como se fosse uma opinião. Ciência não é opinião. Ciência não se refuta com opinião. Se refuta com estudo científico. É muito importante ter isso na cabeça. Um dos infográficos mais comuns que foi mais divulgado foi da IFLA. Esse infográfico bem simples assim de mais ou menos umas dicas. Esse infográfico para a população geral eu acho que é aceitável. Ao mesmo tempo eu acho que poucas pessoas vão utilizar, para ser sincero. Uma pessoa que acredita numa informação que está repassando é muito difícil que procure se essa informação é certa ou não é certa. Muito mesmo. Porque está falando do teu time de futebol, que é o melhor do universo, está falando do teu político favorito, está falando de uma coisa que você adora tanto que como vai ser mentira se você parte disso e falar mal disso é quase como falar mal de você mesmo. Como é que você vai aceitar falar mal de você mesmo? Bom, esse infográfico da IFLA dá para aprofundar mais. Sabem que esse infográfico eu sempre falo que é da IFLA, não é da IFLA. Esse infográfico é de uma agência de uma agência de fake news. Isto é de uma empresa privada. Só para ter um... Para conhecer a realidade, para que não seja fake news se eu estiver falando que é um infográfico da IFLA porque não é certo. É distribuído pela IFLA, a IFLA fez esse infográfico legalzinho e tem uns princípios que são bem interessantes. Exclusivamente princípios. Tem muitíssimo trabalho atrás. Aquelas pessoas que estão estudando agora mesmo o biblioteconomia ou aqueles que já estudaram, tenho certeza que para cada um dos elementos pode aprofundar muito mais o que está sem infográfico. Uma sugestão que estou fazendo cada vez com mais pessoas é ação política a pequena escala. Não estou falando de ser partidário, de falar de um partido político que não é meu interesse. Estou falando de explicar para as pessoas que estão perto de nós por que determinadas coisas talvez não estejam certas, por que determinadas coisas é melhor não compartilhar, por que... Explicar o porquê das coisas. Eu sou professor de introdução à ciência da informação e muitas vezes algum aluno me diz que ninguém sabe o que é ciência da informação. Tá bom. Por que alguém tem que saber o que faz um bibliotecário? Por que alguém tem que saber o que faz um arquivista? Bom, não tem porquê. É teu trabalho explicar para as pessoas o que fazem. Então, se acontece que na tua família ninguém sabe falar biblioteconomia, porque uma palavra muito complexa, talvez o teu trabalho é ensinar eles que isso, é ensinar eles que não tem nada a ver com economia, que é uma confusão que já vi algumas vezes. É teu trabalho fazer essa pequena ação política de explicar esse tipo de questões. No fundo, a gente é profissional de informação e às vezes acontece que em algumas famílias nós somos referentes para algumas coisas. No caso da minha família, por exemplo, eu espero, não sei se minha família está me ouvindo agora, não sei se vai concordar comigo, mas sou referente para algumas questões relacionadas com a informação. E se tem dúvida sobre se uma coisa acerta ou não, enviam para mim, tomo uma pesquisada e falo, olha, parece que sim, parece que não ou não tenho ideia. É uma coisa que também dá para falar. Então, essa ação política eu acho que é interessante fazer. Eu acho que é bom explicar para nossos amigos, para nossos familiares, que, olha, se você não tiver certeza absoluta que esse WhatsApp que você recebeu falando que o hospital de não sei aonde pegou fogo, olha, talvez não seria muito bom repassar isso daí, né? Talvez pode fazer dano a algumas pessoas. É, é por aí, né? A palavra, acho que o, a expressão seria, né? Se você tem dúvida, não vai compartilhar e muitas vezes as pessoas adotam a prática contrária, né? Eu não tinha certeza se era verdade ou não, mas como eu achei que é uma dica, né? Assim, que se você tomar leite com melancia, eu achei que poderia ser perigoso. E como eu achei, essa é a verdade absoluta, porque eu achei. Aí eu mandei. Eu estava assistindo uma live que tu fizeste com o CRB8, lá de São Paulo, e tu traz, claro, algumas coisas que a gente conversou aqui, tu também comentou lá, né? Mas, especificamente, né, tu fizeste uma análise do nosso código de ética, do bibliotecário, da Bibliotecária Brasileira. Depois a gente deixa o link aqui no nosso biblioteco para o pessoal que quiser assistir também, né, a live. E uma das coisas que tu comentou bastante é sobre a questão da censura, né? E isso é uma coisa que a censura, né, como pesquisa, como fenômeno, me interessa bastante também. A gente até tem mais de um episódio aqui do podcast que a gente fala especificamente sobre a censura. E aí eu quero fazer um pouco, eu quero conversar um pouquinho contigo sobre essa relação, né, a desinformação e a censura que nós, né, como bibliotecárias e bibliotecárias não podemos impor nos nossos acervos e nem para as pessoas, né, que atendemos nas nossas bibliotecas, né, porque o código de ética nos diz que no exercício profissional nós não podemos censurar de modo algum, né? Onde é que fica esse limite, né, entre a censura de um determinado material no nosso acervo principalmente e a seleção de materiais que a gente tem que fazer, porque quando a gente identifica materiais que estão propagando informações falsas ou desinformação, como é que a gente lida com isso, né? A pergunta é maravilhosa. A resposta nem tanto, mas a pergunta é muito boa. O limite da censura também é um desses grandes assuntos polêmicos de hoje que desde o meu ponto de vista sempre pensamos no limite da censura nos achando que nós não podemos ser censurados. Isto é, nos achando que nós estamos no lado certo. Se é qual for o assunto, não importa o assunto, a gente se acha que está no lado certo. E como eu estou no lado certo, eu posso dizer que você pode chegar falando até aí, até essa linha, exatamente. é um pouco complicado. Eu entendo que para viver em sociedade, bom, estava pensando agora no contrato social de Rousseau, de Hobbes, de Rousseau, eu gosto de falar que os direitos humanos é o contrato social que, primeiro contrato social que a gente assina por ser humano. São as condições básicas, mínimas, imprescindíveis para tratar um ser humano para ser tratado como ser humano. Então, como é muito difícil estabelecer qual é o limite exato, eu acho que se o limite estiver do lado dos direitos humanos, é um limite bastante adequado. Isto é, aqueles livros, aquelas falas que estão propagando ódio, aquelas falas, livros que são abertamente racistas, são contra uma determinada religião, contra uma determinada etnia, talvez um bibliotecário não deveria estar perto disso. Talvez um bibliotecário não deveria permitir. Ao mesmo tempo, desde a ignorância também, eu fiz algumas críticas ao código de ética porque eu enxergo o bibliotecário como um profissional não só da biblioteca, eu enxergo o bibliotecário como um profissional que defende também os direitos humanos. então, tendo essa perspectiva na cabeça, pensar que o bibliotecário só tem que fazer o que diz o código de ética, por exemplo, o código de ética não fala isso, no fundo, é uma proposta de princípios que você pode seguir, mas não tem por que seguir tudo exatamente, mas o fato é que tenho muita dificuldade para pensar em um bibliotecário que censura conteúdos que são, por exemplo, a favor de direitos humanos. E agora, tomo lembrando de uma pessoa que um tempo atrás, uma pessoa, não vou identificar a pessoa para que não tenha problema, que um tempo atrás foi bibliotecária em uma escola e nessa escola estava proibido o livro de Harry Potter porque era de uma determinada religião essa escola e isso era bruxaria. Na verdade, para dizer a verdade, agora que ninguém está ouvindo, quando me falou isso, no começo, fiquei um pouco na dúvida de, será que está brincando? Está brincando que no século XXI tem uma escola que diz que é um livro, olha, é um romance, é um livro, é fantasia, que isso é bruxaria. Bom, aparentemente era certo, era certo, estava proibido nesse lugar. Claro, da bibliotecária não conseguia comprar. A quem se deve o bibliotecário? O bibliotecário tem que obedecer a quem? Tem que obedecer o que dicta sua consciência dizendo, olha, é um livro, é um livro a mais, não tem nada. ou tem que obedecer o que diz as regras do lugar onde trabalha. É complicado. De qualquer jeito, aqueles livros, por exemplo, que abertamente, ou aquelas obras que abertamente propagam ódio, eu acho que a gente não deveria colaborar com esse tipo de atitude contra os direitos humanos. não sei se tu já concluiu, Henrique, mas o legal de ser âncora do programa é que a gente lança as perguntas bem difíceis, mas para não ser tão cruel, eu também, claro, quero ajudar na resposta, quero comentar também. Então, eu fiquei pensando, essa questão do Harry Potter é, assim, incrível, no sentido de que não dá para acreditar, é inacreditável que isso realmente exista, mas eu acredito que é verdade, porque foi uma informação que realmente chegou para nós também, eu acho que chegou até na FEBAB, uma denúncia sobre isso na nossa federação. E, assim, eu adoro Harry Potter, antes de mais nada, quero deixar isso bem claro. E a gente, daí tem, eu vou, assim, fugir um pouquinho do foco, mas porque eu acho que é interessante comentar. a autora de Harry Potter tem alguns problemas na postura dela, né, ela já foi muito criticada por fãs, eu, obviamente, me junto nessa crítica por atitudes homofóbicas, transfóbicas, por não ser inclusiva na sua obra, enfim, o fato dela não ser inclusiva na sua obra talvez seja o de menos, vamos dizer assim, entre aspas, porque também as obras são da década de 90, enfim, inicia, né, a saga na década de 90, mas, assim, agora, em 2021, ela fez comentários transfóbicos, etc, e ainda assim, eu acho que a gente não vai censurar a obra dela por causa disso, né, porque, por mais infeliz que seja, né, e péssimo que seja tudo isso que ela disse, né, a obra dela tem um valor literário para uma, uma camada aí de crianças e adolescentes e adultos também, né, que vão ler e vão gostar e que vão ter diversos, enfim, ganhos na sua vida por causa da leitura, né, da fruição literária. Mas, concordo contigo quando tu fala da questão, o livro que propaga ódio, a gente não pode, né, sequer selecionar esse tipo de livro para a nossa biblioteca e, né, ou não mantê-lo. Claro, muito, muitas ressalvas se em determinado momento a gente estiver num contexto de uma biblioteca na qual pesquisadores vão usar essas obras com um olhar crítico ou algo nesse sentido, porque tudo vai depender também da biblioteca que nós tivermos, na biblioteca escolar, né, a gente não vai colocar exatamente, né, assim, absolutamente esse tipo de obra, mas, em algum lugar pode ser que exista pertinência para esse tipo de obra mesmo que seja para que ela seja, então, desacreditada e problematizada da maneira correta, né, e eu fico pensando numa outra situação também, que é na informação, que até tu comentaste antes da questão da ciência, né, a ciência não muda, mas algumas descobertas vão nos levando a entender o mundo de forma diferente, né, por meio do que a ciência nos diz. E uma coisa que eu acho que é bastante recente, embora não deveria, como eu falei também na questão da transfobia, né, que agora eu não recordo se é do ano passado ou se é de 2019, ou de 2018 ou 2019, que a Organização Mundial da Saúde descaracterizou a questão do transgênero, né, como doença, que até então era, então, por um órgão científico, um órgão de saúde, caracterizado como doença. Se eu estou numa biblioteca na qual esse tema, ele é relevante, ou para fins de estudo na área da saúde, ou para fins sociais, porque também é algo importantíssimo, né, para a sociedade, eu não posso manter um livro assim, né, que diga que é doença, por exemplo. Eu acho que a gente já não deveria manter ou ter esse tipo de livro há algumas décadas, mas já que agora a OMS disse isso, né, Então eu acho que também tem esse aspecto, e aí eu queria que tu comentasse, claro, né, do que a gente sabe hoje de informação, que a ciência nos provou, ou que a história nos permitiu, ou mesmo a revisão histórica, né, nos permitiu compreender, e que décadas atrás não se sabia ou se pensava diferente, enfim. Temos vários problemas misturados aí desde meu ponto de vista, tenho vários assuntos que entre eles também se falam. Primeiro de todos eles, eu entendo que se a gente fizer um checklist do que nós como sociedade aceitamos, a gente vai ficar sozinha. Isto. Se a gente pegar um checklist do que hoje consideramos que são algumas questões sociais, e pegamos qualquer obra cultural de 10 anos atrás, não pode cumprir com esses critérios, porque 10 anos atrás não tínhamos alguns desses questionamentos na nossa sociedade. Então, aqui temos o primeiro problema. teve alguma polêmica pouco tempo atrás, porque alguns, não me lembro se eram desenhos animados na plataforma da Disney, primeiro foi retirado durante um tempo porque eram racistas. Acho que era por esse assunto, não me lembro exatamente. e depois voltaram, e voltaram com um aviso, com o aviso de que esse desenho animado está representando umas características culturais de um momento do passado. O que a gente não vai conseguir fazer é mudar todas as obras para hoje. O que a gente pode fazer com alguma dessas obras que talvez tenha um comportamento, tenha um comportamento, não é a palavra mais adequada, mas tem algumas atitudes que são racistas, que são xenófobas. Talvez o que dê para fazer é contextualizar a obra. Retirar a obra do lugar é uma coisa que eu não faria do mesmo jeito que antes falava sobre a censura e que a obra foi escrita em um outro momento. Claro, se você aplica os valores de hoje, pensem, por exemplo, em como a gente é hoje, como você mesmo é hoje. Nós outros, como você hoje, o que você aceita, como você se aceita hoje. Você acha que daqui a cinco anos vai pensar o mesmo do que hoje? Daqui a dez anos vai continuar pensando que para melhorar nossa sociedade temos que ser desse jeito? Não. Seguramente você vai incrementar algumas coisas a mais, vai te dar alguns dos outros elementos que, bom, já não são mais importantes porque já foram sobrepassados. Então, eu acho que contextualizar talvez seja um dos jeitos mais adequados de abordar esse tipo de situações. E também tem uma outra questão. Às vezes, a gente se ofende por coisas que, olha, é uma ofensa pessoal e às vezes a gente não tem problema por se sentir um pouco ofendido por algumas coisas. Você quer fazer uma coisa melhor? Faça você melhor. No lugar de tentar punir os outros pelo que fazem, talvez seja uma boa se você, não sei, promovesse alguma coisa para melhorar ou um jeito diferente de abordar os seus assuntos também. Porque cada um aborda os seus assuntos em função da experiência, de seu origem, de sua família, das coisas que é interessante para cada um de nós e das condições econômicas, sociais que temos. Querer que todo mundo enxerga as coisas como a gente enxerga, acho que é um pequeno erro, mas, enfim, quem quiser fazer, fique à vontade também. Não, mas eu acredito que sim, que é bem por aí, até porque a gente vai aprendendo, né, ao longo de toda a vida e tem realmente questões, como tu disseste, que hoje são pautas que a gente está discutindo, que a gente tem conhecimento até da forma como a gente deve, que termos a gente deve usar, né, para definir, para determinar e que cinco anos atrás a gente não tinha essa informação, né, então é... Vou aproveitar agora para falar de Demócrito. Há alguns anos atrás, dois mil e não sei quantos anos atrás, chegou um senhor que era filósofo que pensou que a matéria conseguia ser... Ele imaginou que a matéria conseguiria ser partida em pequenas partículas, em pequeníssimas partículas. E imaginou que se ele pegar uma pedra e quebrar um pouco, sempre vai conseguir quebrar um pouco a mais. e que talvez isso teria uma única partícula que era indivisível. Foi uma ideia dele? Então, tá bom. Que bom, né? Essa ideia é o que hoje conhecemos como átomo. Mas, uns anos atrás, mais de alguns anos atrás, a gente descobriu que os átomos não são só átomos, que tem um elétron, que tem um próton, não, que essa partícula não é exatamente assim como a gente pensava. Uns anos atrás, descobrimos que essas partículas podem se diferenciar em quarks. que uma partícula ainda menor. Claro, conforme vai avançando a técnica, conforme temos melhores ferramentas, conseguimos ver uma coisa que era certa, que a matéria pode se dividir em partículas menores, e cada vez conseguimos enxergar exatamente como é essa partícula menor e como é que interage entre elas. Mas isso vai passando com o decorrer dos anos. Não significa, por exemplo, que a ciência muda de opinião, significa que vai se aprimorando cada vez mais. Agora sabemos um pouco mais, daqui a 50 anos, provavelmente, se tudo der certo, vamos saber mais do que sabemos agora também. Exatamente. Bom, vou agora transpor mais um outro aspecto que eu acho legal a gente debater, como o Henrique também pesquisa na área de direitos autorais. Eu fiquei pensando que eu tenho visto bastante, principalmente agora durante a pandemia, porque a gente está vivendo uma situação de isolamento social, as pessoas estão procurando mais materiais virtuais para acessar com o fechamento das bibliotecas, nós também estamos nos esforçando em oferecer mais o serviço de referência virtual e o material digital para os usuários e começam a surgir as bibliotecas digitais que eu coloco entre aspas até, mas que na verdade são sites feitos às vezes até no Google Drive por uma pessoa que baixou diversos e-books que não deveriam estar ali, porque seriam obras que não estão em acesso aberto e que então dissemina e eu acabei vendo essa disseminação inclusive entre colegas da nossa área, entre professores também tanto da universidade quanto da educação básica e na minha opinião isso nos mostra que existe um desconhecimento ou uma desinformação também sobre como funcionam os direitos autorais em relação principalmente ao material digital. Então, como pesquisador da área e como a gente está falando de desinformação, o que você me diz desse contexto? Tenho que pensar por onde começo a falar sobre direitos autorais. A primeira coisa eu acho que o mais simples de entender é que qualquer coisa que estiver na internet se não falar nada está protegida por direitos autorais. E se falar temos que ver como fala quem fala e o que diz exatamente essa licença de utilizar uma licença que é o mais comum. Meu posicionamento com direitos autorais é que as pessoas conheçam e que os bibliotecários sejam mais ativos para defender os direitos autorais de quem devem ser defendidos. Isto é dos autores e dos usuários. Os intermediários que são as editoras essas empresas não me interessam tanto porque geralmente são multinacionais são empresas muito grandes e não acho que meu papel não é defender uma empresa muito grande porque eles se defendem muito melhor sem mim do que comigo. Mas eu acho interessante defender os autores das obras e defender também aos leitores. dá para dizer que em linhas gerais uma biblioteca feita assim nessas condições que você, Luciana, me falou eu entendo que enfim está ferindo direitos autorais por todo lugar. A primeira sensação que eu tenho é isso. Mas eu acho que os bibliotecários devem se aproximar mais aos assuntos dos direitos de autor. Tem muita coisa para aprender e também tem como se posicionar porque somos intermediários de um jeito ou outro entre os leitores os autores e até a própria indústria. Então por que não? Pouco tempo atrás foi a consulta fechou encerrou a consulta do tratado de Marrakech que é o tratado que fala sobre a utilização de obras obras protegidas por direitos autorais para pessoas com algum tipo de deficiência visual. Curiosamente só esse tipo de deficiência não outras. Mas enfim tá bom pelo menos já temos alguma coisa. Sabe poucos bibliotecários a FEBAB insistiu muito mas poucos bibliotecários participaram de verdade para dar sua opinião para falar olha isso aqui pode melhorar. Eu participei e vi que alguns dos comentários eram da indústria que um bibliotecário não deveria aceitar assim com tanta alegria esse tipo de coisa. Esse tipo de política é fundamental que o bibliotecário faça. Se não faz o bibliotecário vai fazer quem? O bibliotecário é o profissional dos livros é o profissional da informação que é ainda maior e é intermediário em muitas ocasiões com os leitores também. Então bibliotecário que deveria se preocupar desse tipo de questões um pouco mais. Vou encorajar todos vocês para que estudem um pouco mais sobre direitos autorais se alguém quiser ter uma aula aberta no meu canal de YouTube também sobre direitos autorais que é uma hora e meia uma coisa assim que também tentei resolver algumas das questões principais que a gente tem às vezes na biblioteca mas nossa legislação é um pouco estranha porque é muito punitiva desde o meu ponto de vista tem poucas opções para a gente poder trabalhar e por exemplo não existe uma exceção e limitação orientada para bibliotecas e arquivos como acontecem em outros países a gente precisaria disso mas para poder ter isso precisamos bibliotecários que se ocupem disso. A parte punitiva dos direitos autorais eu sempre brinco com ela mas na verdade afortunadamente não sou juiz eu não tenho que decidir o que se cancela ou o que se censura não é meu trabalho fazer isso. Claro Essa discussão realmente ela abre diversos aspectos e não é exatamente o nosso foco e eu fico pensando sobre a nossa função também com o acesso aberto acho que como bibliotecários como professores como pesquisadores o compromisso que a gente também deve ter com o acesso aberto principalmente para as áreas da ciência para as áreas acadêmicas não estou falando obviamente para literatura comercial porque isso tem um outro viés embora eu seja claro defensora da literatura e que as pessoas leiam mais literatura mas tem isso tem essa questão do direito do autor que fez aquele seu trabalho intelectual e aí claro tem N intermediários no meio que infelizmente às vezes só estão ali pelo fato do lucro e não necessariamente pelo fato da arte que está ali envolvida e pensando no acesso aberto dando uma pequena devagada eu que trabalho na área do direito eu vejo muito essa questão dos pesquisadores da área do direito mesmo que vinculados à universidade pública a grande maioria não faz não divulga não autoriza a divulgação das suas pesquisas quando finaliza tese e dissertação por quê? porque existe uma demanda editorial das editoras comprarem aquele conteúdo e publicarem num formato de livro e no nosso caso então da biblioteca a gente vai ter que adquirir esse livro para colocar à disposição do usuário enquanto que a pesquisa toda foi feita dentro da universidade pública aí eu não sei Henrique se tu tem se tu queres opinar sobre isso é uma questão complexa porque por um lado existe você fez toda a sua pesquisa com dinheiro público todo o seu mestrado por exemplo com dinheiro público e chega na hora do final e no lugar de colocar num repositório aberto o que você pesquisou para benefício de toda a sociedade você cede os direitos para uma empresa privada para tentar procurar um lucro que geralmente não chega e se chegar lucro é uma coisa mínima tem que vender muitíssimos livros até porque não sei no caso de direito mas em outros casos eu não conheço muitas pessoas que comprem uma pesquisa de mestrado conheço pessoas que compram manuais que compram obras ensaios obras técnicas mas pesquisas de mestrado outro lado eu não conheço muitas pessoas que façam bom é um mercado que tem algumas empresas que eu recebo permanentemente e-mails de algumas dessas empresas já avisei para elas por favor se alguma dessas empresas me estiver ouvindo nesse momento deixem de me enviar e-mails por favor nunca vou aceitar não sou a pessoa certa para isso mas afortunadamente daqui a pouco com a nova com a lei de proteção de dados seguramente comece a fazer algumas reclamações um pouco mais sérias já porque estou um pouco cansado de receber publicidade sobre um tipo de negócio que nem sequer acho que seja um negócio muito legítimo na verdade está se aproveitando aí de um espaço por um lado temos esse assunto por outro lado temos a possibilidade de que um autor decida o que fazer com sua própria obra então se você faz uma pesquisa e você depois quer publicar de determinado jeito a lei de direitos autorais permite isso e aqui temos uma coisa complicada porque qual das duas coisas deveria ir primeiro o bem público ou esse direito privado é um pouco difícil pouco tempo atrás acho que foi no tribunal supremo da Espanha teve uma resolução que foi uma loucura assim porque uma pessoa fez uma pesquisa de doutorado como regra geral uma vez você acaba doutorado tem que colocar em acesso público seu trabalho e permitiram que essa pessoa não colocasse em acesso público o trabalho e ficasse restrito é uma coisa um pouco complicada e talvez poderia se resolver com alguns embargos por exemplo se não for diretamente com um acesso aberto direto se com um embargo temporário de ficar seis meses ficar um ano sem acesso e depois colocar em acesso o dinheiro público que está atrás disso embora seja uma pesquisa original não sei se existe algum país que tenha uma boa solução para esse tipo de questões mas talvez essa seria uma linha é eu mencionei a área do direito mas eu sei que isso acontece em outras áreas também áreas da saúde engenharias enfim e na minha opinião eu acho que na área do direito vai muito pelo prestígio também do pesquisador em estar publicando um livro né e então assim eu acho que eu tenho a minha opinião de que a prioridade seria a pesquisa que ocorre na universidade pública e mesmo as que ocorrem na privada já estão as universidades privadas também estão com seus repositórios com a obrigação de divulgar sua pesquisa até por outros vínculos e diretrizes que tem junto aos órgãos de pesquisa do Brasil Luciana eu aproveitaria nesse contexto direito aproveitaria para brincar com eles se o fato de deles editarem o livro não seria autoplágio já que esse livro não é original então a pesquisa de mestrado doutorado eu brincaria com eles nessa linha pelo menos para acumular um pouco claro é uma boa eu vou dar uma comentada lá na procuradoria sobre isso o Brasil me obriga a beber e o Henrique não é brasileiro mas eu não sei se ele passa por esse fenômeno também do Brasil obrigá-lo a beber e aí para a gente para estimular talvez essa nossa necessidade de beber eu trouxe uma informação que é como a gente está falando de desinformação e fake news e estamos próximos das eleições aqui no Brasil para os municípios o Tribunal Superior Eleitoral tem um portal chamado Fato ou Fake no qual ele reúne checagens de desinformação sobre as eleições sobre temáticas das eleições então quando a gente abre lá na justiçaeleitoral .jus.br fato ou boato acho que é fato ou boato o nome do portal mas aí vocês procurem aí joguem no Google que vocês vão achar e tem diversas notícias linkadas ali dos serviços de checagem porque tem um monte de serviços de checagem de fake news que eu acho que podem ser ferramentas que a gente utilize sempre com o cuidado crítico de pensar quem é que está por trás daquela checagem também porque aquilo ali também não isenta nada e aí a justiça eleitoral tem esse portal no qual eles reúnem lá então tem desde informações que estão circulando agora que as eleições vão ter horário preferencial para idosos e pessoas com no grupo de risco da covid-19 e aí já tem gente divulgando que nos outros horários eles não vão poder votar se chegar depois das 10 então não vota mais isso não é verdade então o TSA esclarece tem questões de quem não pode proibição para quem tiver com sintoma de covid votar o que também não é verdade o que pode acontecer é a pessoa justificar a sua ausência por ter estado com covid naquele período e isso tem que ter atestado o médico até coisas mais esdrúxulas como por exemplo três venezuelanos e um português detém o código capaz de manipular o software das urnas eletrônicas e a gente sabe que falando em venezuelano as vezes a coisa já começa a complicar porque parece que vai sei lá vai baixar o comunismo aqui no Brasil vai acontecer alguma coisa dessas então assim me fala Henrique se essas situações te obrigam a beber ou não o que tu comenta sobre isso bom eu procuro beber cerveja sem álcool particularmente dias de diário assim de trabalho só cerveja sem álcool e talvez no final de semana aí já pensa num outro tipo de cerveja mas geralmente preocupa que se faça no álcool prefiro não fazer promoção do álcool na verdade por um lado acho que é interessante que um órgão público bom pelo menos tente aportar algumas respostas a essas dúvidas que estão aí por outro lado que um órgão público decida o que é a verdade e o que não é verdade é uma coisa bem de um lugar sem democracia na verdade não é o estado quem deve decidir o que é verdade e o que não é verdade não é o poder político quem deve fazer isso enfim então eu teria acho que por um lado interessante e por outro lado teria muita precaução com esse tipo de informações com as agências é isso mesmo também é legal ter uma agência é uma coisa muito boa mas também não dá para acreditar em qualquer coisa assim cento por cento tem quem é que checa as agências de checagem isso é bem importante e essas informações que o TSE então esclarece ali por assim dizer estão vinculadas às eleições ao processo eleitoral às urnas às informações então é claro que muita coisa é informação factual factual mesmo do horário que tu deve ir etc mas outras realmente são mais delicadas porque se a gente quiser e tiver informações que coloquem em cheque se a eleição está fraudada ou não não basta só o tribunal eleitoral dizer que não a gente precisa ter possibilidade de investigar por outras formas para algumas coisas está bom para os horários por exemplo eles vão ser melhor do que ninguém em horário com certeza se a gente tiver que ir para o posto de saúde e não sabemos horário entra no site do posto de saúde que ele está aí deveria saber qual é o horário para outras questões por exemplo talvez o posto de saúde não seja o melhor lugar do mundo para uma pesquisa super complexa de neurocirurgia sei lá exatamente então o olhar crítico e a liberdade de de expressão de imprensa isso tudo faz parte de uma sociedade democrática de fato então agora estamos quase chegando no fim do nosso episódio agora a gente vai embora o Henrique que tenha nos dito que ele bebe cerveja sem álcool que eu acho que não tem problema nenhum ele está no nosso botequim mesmo tomando cerveja sem álcool a gente está tomando café inclusive porque a gente está gravando de dia esse podcast mas nós vamos para o nosso bloco rodada de shots rodada de shots rodada de shots é aquele bloco assim que é rapidão só para dar aquela virada assim e a pergunta que eu tenho eu vou pedir para o Henrique responder primeiro mas depois eu também tenho uma resposta é qual a pior fake news de todos os tempos na tua opinião bom atual assim da modernidade dos últimos anos eu diria que talvez seja o genocídio de Mianmar da antiga Birmania onde os Orinjas é uma etnia que está lá sofreu uma campanha fortíssima de desinformação e de ódio no Facebook foi tão grande que a ONU se pronunciou tão grande que o próprio Facebook teve que emitir uma notícia uma coisa que o Facebook geralmente não faz reconhecendo indiretamente porque o Facebook nunca erra logicamente eles reconhecem indiretamente o problema que a plataforma deles causou naquele país que teve umas aproximadamente 700 mil pessoas desplaçadas refugiadas em Bangladesh e em total aproximadamente um milhão de pessoas desplaçadas hoje os Oringas Orinjas eu acho que é o nome português eles são se não lembro mal é a etnia apátrida maior do mundo atualmente porque no ano 82 83 uma coisa assim retiraram a cidadania deles no país deles e bom sofreu uma campanha fortíssima onde morreram bastantes pessoas também eu acho que provavelmente seja a pior fake news dos últimos anos sim a nossa rodada de shots pesou um pouco também com esse tema e com a minha pergunta qual a pior essa realmente se quiser tem outra que não é a pior mas que é legal bom eu pensei em como eu sou âncora eu posso dar aquela roubadinha eu pensei em duas até pra tentar deixar o assunto um pouco mais leve a primeira que eu acho que é de todos os tempos é a terra plana porque a gente já tinha plena certeza de que a terra não era plana e agora tudo isso já foi como se a terra tivesse dado várias voltas e agora a gente está entendendo que a terra é plana de novo como é que é isso então assim desde sei lá século 14 ou antes disso já se dizia que a terra não era mais não era mais nunca tinha sido plana e agora século 21 a gente volta com a fake news da terra plana mas essa é pra descontrair a segunda que eu acho que é assim talvez não seja uma fake news mas é uma coisa que introjetaram no nosso no nosso imaginário no nosso inconsciente e que vou falar assim que pra mim é a pior talvez porque ela resulta em N coisas terríveis é que existem existe um gênero inferior ao outro que as mulheres não são tão capazes quanto os homens porque eu acho que se a gente olhar pra toda a história da humanidade o machismo sempre tá envolvido em tudo que é tudo que acontece de ruim né porque como dizia Isabel Allende mesmo o mais miserável dos homens tem uma mulher ou uma criança de quem abusar então eu acho que talvez a pior fake news seja essa que nos fizeram acreditar mesmo nós mulheres muitas vezes acreditamos nisso de que somos inferiores e aí assim qual é a resposta certa que nós não somos inferiores talvez também não sejamos superiores né mas as vezes a gente até tende a acreditar que sim né mas enfim pra descontrair também um pouco mas acho que a a gente tem que acreditar que é fake news né isso daí porque se a gente quiser mudar o mundo pra melhor pra mim não é nem fake news tá é simplesmente estúpido não não faz sentido é como se dizer que você é de cor azul tá bom tá bom sim de cor azul se você quiser quer ser de cor azul tá tudo não tem nenhum problema na verdade mas não é certo se você quer acreditar acredita que quiser mas não é certo posso aproveitar pra te dizer qual é a minha fake news favorita sim por favor kit gay essa é a minha favorita mas primeiro porque requer várias coisas muito interessantes primeiro requer que alguém acredite em uma coisa assim e acontece que tem pessoas que acreditaram em uma coisa assim que existe um um kit como as pessoas viram sua orientação sexual assim é um milagre praticamente nossa isso já acho uma coisa bem bem estranha mas eu imagino as pessoas que inventaram essa fake news imagino eles em uma mesa bem grande vários caras aí pensando qual é a maior loucura que a gente consiga inventar agora mesmo os caras aí tomando uma cervejinha sei lá e um disse uma besteira e outro disse uma besteira maior e tem outros já tenho já tenho a fake news definitiva vamos dizer e depois muitas pessoas receberam no whatsapp e acreditaram uma coisa assim imagino a galera dizendo putz mas temos a fake news definitiva e olha praticamente era porque chama muito a atenção e muitas pessoas acreditaram em uma loucura desse jeito mas é porque é a ditadura gayzista deve ser isso a ideia é acabar com a família tradicional brasileira mas talvez do mundo todo começou pela Venezuela enfim essa teoria da conspiração é curioso como tantos países copiaram e colaram determinados discursos e esse é um desses discursos copiados e colados de outros países não é um discurso brasileiro é um discurso adaptado ao Brasil mas é um discurso que se repete em outros países com os mesmos argumentos sem sentido e às vezes são argumentos nacionalistas que só trocam países é só mudar de país e fechou pouco tempo atrás nas eleições dos Estados Unidos um dos candidatos chama outro de comunista comunista nos Estados Unidos onde tem dois candidatos de dois partidos que são muito similares para o resto do mundo não tem grandes diferenças dos candidatos e são capitalistas são claríssimamente capitalistas com medidas a favor do capital e da acumulação do capital porque no fundo é a ideologia que atravessa os Estados Unidos mas entre eles se xingam de coisas que é absolutamente ridículo se você comparar isso com um país com a Etiópia por exemplo se você comparar com a Índia se você comparar com Bolívia pouco tempo atrás e às vezes se fala no caso dos Estados Unidos se fala de comunista para alguém que simplesmente deseja por exemplo saúde para todos e uma saúde que não faz chegar nem o 20% do que é o SUS o nosso SUS brasileiro e se fala de comunista por uma coisa assim que conhecimento da história e da política tem que ter uma pessoa para falar isso mas claro como falamos dessa informação a ideia não é ter conhecimento a ideia é criar essa emoção de um perigo pode ser comunista pode ser o gayismo que você falou você falou ou pode ser um monstro voador um dragão voador você cria esse monstro aí voador e faz para que as pessoas tenham essa emoção de medo as pessoas reagem contra o medo e essa reação contra o medo não, não, eu não quero subir aí tenho medo isso não existe e você está reagindo contra uma coisa que não existe porque alguém está enganando ou porque você tem vontade de ser enganado também eu só tenho a agradecer pelo nosso papo que foi tão legal tantas coisas que a gente sempre aprende conversando assim com colegas sobre temáticas que são relevantes para a nossa área então quero te agradecer muito novamente tu estares aqui conosco no biblioteco tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse episódio e te devolvo a palavra para tu fechar então fazendo tuas considerações finais se quiser fazer alguma divulgação de algum evento que tu vai participar convidar o pessoal a conhecer mais o teu canal eu já estou mais ou menos fazendo por ti mas por favor fica à vontade obrigado Luciana muito obrigado pelo convite como falava no começo a primeira vez que eu vou participar de um podcast espero que vocês tenham me entendido razoavelmente bem a primeira coisa se vocês quiserem podem dar uma olhada no meu site enriquemodiel.com enrique sem H então o mais fácil é procurar enriquemodiel num buscador que diretamente vai chegar até lá nos últimos meses precisei abrir um canal novo que é meu canal de Youtube precisamente porque participei de bastantes palestras de bastantes eventos e é o lugar na verdade onde estou aproveitando para colocar todas essas participações essa participação de hoje se tudo der certo também vou colocar no canal e vamos se quiserem podem dar um passeio por esses lugares aí e por último só relacionar com desinformação quando vocês não tenham certeza de alguma coisa não que você acredite ou não acredite estou falando de você ter certeza de alguma coisa não compartilhe não contribua a desinformação se é como for seja a favor dos teus contra os outros contra os meus contra quem for se você não tem certeza estou no compartilhando é um jeito de pelo menos dar um pequeno passo e aproveitar também os espaços onde a gente tem algum tipo de influência para olha para dar um pouco de exemplo também para que as pessoas vejam que é possível ter umas mídias sociais sem espalhar ódio permanentemente isso existe a gente pode conseguir chegar até lá em algum momento ótimo então grande abraço para ti Henrique e também para todo mundo que estiver nos ouvindo comentem né quando a gente publicar o episódio comentem aí o que vocês acharam mandem sugestões de temáticas porque a gente está sempre atento nas nossas redes sociais para fazer mais episódios que o pessoal curta tá então é isso aí pessoal até a próxima tchau galera obrigado